A carteira sem dodo. Ele achou um envelope com 12 mil reais e... Devolvi. O teste do troco. Desde pequeno aprendemos o que é certo. Honestidade. E o que era pra se levar na esportiva. Boa noite. Quantas pessoas honestas você conhece? O SBT Repórter vai às ruas para saber se o brasileiro é do tipo que leva vantagem em tudo. A carteira sem dono. Quem resiste à tentação do dinheiro fácil? Ficar com o troco a mais. Distração ou má fé? A incrível história do gari que achou uma mala com 12 mil reais. No trabalho, no esporte, na escola, histórias de quem é justo e dicas para detectar os espetalhões. Afinal, quem é mais honesto? O homem ou a mulher? Tripulação, prepara para o bolso. Dinheiro do lixo. Espírito Santo. A história que a gente vai conhecer agora aconteceu nesse estado. Não exatamente aqui na capital Vitória, mas bem pertinho. Estamos a caminho de Cariacica. São menos de 20 quilômetros. Vamos ao encontro do gari, que teve o caráter colocado à prova pelo destino. Puro acaso. Sebastião Batista Breta, conhecido como Tião. Tudo bem, Tião? Conta para a gente por que você ficou famoso. Eu achei 12.366 e devolvi o dono. É o equivalente a mais de dois anos de trabalho varrendo as ruas de Cariacica. O gesto de limpeza tomou conta do gari. Sebastião se sentiu leve. E olha quem tirou a sorte grande com isso. Bela foto essa aí. O Tião devolvendo o dinheiro. Pois essa foto aqui é a lembrança de uma boa notícia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A notícia do jornal que diz assim. Gari encontra 12 mil no lixo e devolve ao dono. Ela fica dobradinha aqui e pendurada na parede dessa lotérica aqui, onde toda a história começou. O dono da lotérica é o Ailton, que perdeu o dinheiro. Vamos conhecer o Ailton? Com licença, Ailton. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Tranquilo? Perdendo muito dinheiro ou não? Parou? Parou. Parou com essa mania? Parou. Olha quem está aí. Ei, meu garoto. Está bem, é você? O reencontro é sempre bom para os dois. Que boa lição essa, que saiu do lixo. Lembrança legal essa, né? Eu gosto de ver essa foto. É? Isso me recorda a honestidade do povo. É, né? Muita gente que pensa que ser honesta é ser boa. Mas vale a pena ser honesta. Está lá a lotérica, Bela Aurora. E aqui, ó, 40, 50 metros no máximo, a pracinha onde o Tião encontrou o dinheiro. Faltava uns 15 minutos para o banco abrir e para mim não ficar com o dinheiro. E eu guardei em uma lixeira como essa aqui na época. Aí ficou lá. Aí eu esqueci, fazendo outras coisas. Meu pai foi, pegou o lixo e botou dentro do saco e jogou fora. Desamarrei ele, puxei a embalagem, aí gostei dela. Mulhada coleta de lixo, já estava mil toneladas de lixo. Aí que eu abri ela, que ele mostra. Qual você acha que era a chance de ter essa devolução aí de zero a dez, hein? Tinha. Eu não tinha esperança. Não tinha. Cheguei em casa e falei, Rosinha, eu achei um dinheiro. E eu estou pensando em entregar. O que você acha? O dinheiro não é nosso. É a pessoa também que precisa do dinheiro é igual a nós. Pobre, precisa mesmo coisa que nós precisamos e também precisamos. O momento da devolução, hein? Eu, na hora, eu abençoei ele. Você é uma pessoa muito honesta. A honestidade de Tião acabou premiada. Não caiu do céu, mas veio das mãos de um religioso. A notícia da honestidade do gari viajou o Brasil e emocionou um padre que vive aqui em Campinas, no interior de São Paulo, a quase mil quilômetros de Cariacica. Luiz Roberto Teixeira de Lácio. Fez uma campanha e arrecadou os mesmos R$ 12.366,00 para recompensar o gari. Uma forma de fazer valer o ditado, né, padre? O crime não compensa, a honestidade, sim. Exatamente. Estava olhando sobre isso mesmo. Agora, estava recordando aqui nas fotografias, quando ele recebeu com muita emoção o dinheiro que nós arrecadamos aqui nessa grande campanha da honestidade. O tamanho da felicidade que o senhor sente por ter tomado essa atitude, o tamanho da felicidade vai ser o tamanho e a proporção de que esta mensagem, esse ensinamento, ele se alastre. Nem acreditei na época. Nem acreditou que estava pegando de volta. Não, na época, depois saí correndo igual criança, no dia da noite. Para o gari de Cariacica, não há moeda que pague a honestidade. Nada apaga essa boa lembrança. A Câmara Municipal de Cariacica concede ao senhor Sebastião Batista uma moção honrosa pela moral inabalável e grande demonstração de ética. O que essas placas representam para você, Tião? Uma lembrança que eu nunca pensava de acontecer na vida. Não pensava? Nunca. Você não entregou o dinheiro pensando nas placas, em todo esse retorno que você teve? Não, não. Eu pensei em nada disso. Nunca sabia. Como imaginar isso, né? Não tinha uma lembrança. Porque era para ser algo comum num país de honestos. Não, não é meu devolvo, mas não é tão comum. É raro. Mas eu não entreguei dinheiro para esse tipo de coisa, que de jeito não. Eu entreguei para limpar a consciência, que não era meu, era dele. E acabou que ganhei muito mais com essas placas. Essas placas que marcou muito a minha vida onde passei. Um homem desse é que você é exemplo. E a nossa história não termina aqui. Agora sim, Tião. Pode falar para onde a gente está indo. Sou a Manel de Mouton, Minas Gerais. Mas o que tem de especial nesta cidade? É onde o Tião comprou um terreno com o dinheiro que ele ganhou das doações lá de Campinas. Vamos lá. Chegamos na terra do Tião. Tem gente que fala assim, Tião. Esse terreno comprei com o meu suor. Esse você comprou com a sua honestidade, né? Com certeza. Verdade. Graças a Deus. É aqui que eu vou morar. Se Deus quiser. Até o esporte, criado sobre o lema do jogo limpo, cai na tentação do erro, do engano, da atitude desonesta em benefício de poucos. E antes mesmo de qualquer jogo começar, os torcedores têm o seu vilão. Profissão ingrata, dura. Imagine você sendo xingado sem ter feito algo errado. Pegueu! Vamos conferir de perto o dia de um jogo decisivo pela Série B do Campeonato Paulista. É hora de suportar a pressão. Vocês já fizeram uma vistoria no gramado. Chegaram e a gente viu que quando vocês chegaram, foram bem recebidos. A camada é padrão! Como manter esse clima até o fim de um jogo? Não é tão fácil. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Temos uma noção de comportamento de cada um. Mas não pra saber, por exemplo, que ele costuma simular falta, coisas assim. É, todo esse tipo é estudado. Se julgarmos que o jogador teve a intenção de ludibriar a arbitragem, ou ludibriar a regra do jogo, será passível a advertência. Aqui fica notado que muitas vezes gera aquela bronca da desbancada. Antes de entrar na arena, o valioso pedido de proteção. A honestidade do árbitro está em jogo. Apesar da maioria não concordar, o árbitro sai escoltado e satisfeito. O jogador precisa dizer que não tem jogo fácil. Pra árbitro também? Também não.